Bom pessoal, passada aí algumas semanas pra gente elaborar a perda do Daniel, a gente volta aqui no canal pra seguir os nossos trabalhos, pra honrar a memória do Daniel, pra honrar todo o legado que ele deixou e o grande cara que ele era. E ele é. Eu gostaria de agradecer em nome do Estopa Lab mais uma vez as mensagens de apoio, as mensagens de carinho. Gostaria também de agradecer em nome da família Silva Estopa todas as mensagens de vocês. E como era do desejo do Daniel, a gente vai seguir. E é por isso que hoje eu apresento pra vocês o primeiro vídeo da série nova aqui do canal chamada O que eu aprendi com o Estopa? Meu nome é Letícia Saba e esse é o Estopa Lab. Bom, a minha história com o Daniel começou em 2016, mais ou menos, quando eu tava passando ali pela Heitor Penteado, aqui em São Paulo, e ele tinha a loja dele lá, a Casa Estopa. E aí, na época, eu já tava estudando marcenaria e passei por lá e entrei na loja, achei muito bacana. Ele fazia uns móveis com design muito bonito e compensado naval, principalmente, em bastante fórmica. Ele fazia uns mosaicos em fórmica, era muito bonito. E aí eu passei, a gente sentou, conversou e ele me contou que tava começando um plano de dar aulas de marcenaria no Instituto de Engenharia. E aí, logo depois, eu fui pra lá, fiquei mais ou menos um ano fazendo um curso com ele, fiz todos os móveis na minha casa, ele me ajudou bastante, e a gente começou a trocar várias ideias sobre o negócio. E aí foi quando eu me tornei sócia do Estopa Lab, num primeiro momento um pouco mais distante do negócio, porque eu sou advogada e ainda trabalhava em escritório, então dividia um pouco o meu tempo entre o Estopa Lab e a minha atividade regular. Mas aí depois, a minha vida deu uma mudada e eu acabei, no final do ano passado, entrando integralmente, com o meu tempo integral no Estopa Lab. Foi quando a gente desenvolveu o projeto do curso online, que inclusive quem não conhece, vale muito a pena conhecer. O curso tá pronto, muito bacana, o link tá aí na descrição do vídeo. E aí foi quando nossa parceria se consolidou, com muita força, com muita sintonia, e eu aprendi muita coisa com o Daniel, não só enquanto aluna, mas quem conheceu o Daniel de perto, e até quem não conheceu, só pelos vídeos dava pra ver o cara, a alma incrível que ele era, né? E além de meu sócio, Daniel era um grande amigo. Mas tirando essa história, pra vocês conhecerem um pouquinho de qual que é a minha relação com o Daniel, eu sempre gostei, como robista, de fazer marchetaria, principalmente em tábuas de corte. Então, ele sempre me deu muitas dicas de colagem, de corte, e ele me apresentou o estilo de tábua que hoje eu gosto mais de fazer, que é a tábua de topo, ou a tábua ant-ramp. É isso que a gente vai fazer hoje aqui no canal, espero que vocês gostem, acompanhem até o final, e bora pro projeto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, pessoal, o primeiro passo aqui que eu fiz foi a escolha das madeiras. O que o Daniel sempre falava pra mim, era pra eu escolher madeiras da mesma densidade. Então, nunca misturar, por exemplo, uma embuia com cedro. O cedro tem muito menos densidade do que a embuia, porque ele dizia que a colagem não ficava tão segura assim, né? Então, eu escolhi aqui algumas espécies que não necessariamente são próprias pra se fazer tábua de carne, porque elas, às vezes, têm muito cheiro, ou deixam gosto no alimento. Porque essa tábua que eu quero fazer é pra ser um centro de mesa, pra talvez cortar um pão, ou colocar alguma coisa de decoração em cima. Então, eu não me ative a questão do cheiro e do gosto pra poder fazer a escolha das madeiras. Então, aqui eu usei o roxinho, que é uma madeira muito bonita, o marfim, por causa da diferença de cor. Eu acho que a gente tem que escolher, pra fazer uma tábua, pra ficar com um resultado bonito, diferentes tonalidades das madeiras. Então, o marfim, a própria embuia, que tem um cheiro maravilhoso, e a peroba rosa. Tem a maçaranduma também, que é uma madeira até bem difícil de trabalhar, porque ela é bastante dura. E essa outra madeira aqui, que eu confesso que não sei qual é. Se alguém souber aí, puder me ajudar. Então, eu fiz o alinhamento dessas madeiras, depois cortei mais ou menos do comprimento que eu vou fazer a minha primeira colagem. sarrafiei elas na mesma altura. Justamente pra quando eu fizer a colagem, elas ficarem o mais alinhada possível, pra depois ser mais fácil pra fazer a segunda parte do corte e da colagem. Vocês vão entender aí, o que que eu tô querendo fazer. Gente, uma outra coisa que eu vou fazer aqui, e eu acho que foi a coisa que eu mais escutei o Daniel falando na vida toda, é medir a umidade dessa madeira. E por que medir a umidade da madeira? Porque se ela estiver muito úmida, como eu não sei muito bem quanto tempo que cada pedacinho desse ficou secando, se ela estiver muito úmida, quando eu fizer a colagem, existe um risco muito grande dela mexer, porque ela vai secar, e aí a minha colagem pode abrir. Então, eu vou usar aqui um medidor de umidade, pra ter mais ou menos uma noção da porcentagem da umidade dessa madeira. Se estiver muito alto, eu vou descartar o pedaço que estiver muito úmido, justamente pra não correr o risco da minha tábua abrir. Ó, pessoal, eu confesso pra vocês que o Daniel sempre falou que eu era muito teimosa, e realmente tem alguns desses pedaços de madeira que estão um pouco mais úmidos do que deveriam. Eu vou, como eu nunca usei esse medidor de umidade, eu vou mesmo assim fazer com essas madeiras, e vou esperar um tempo pra ver como a madeira reage. Mas, se o Daniel tivesse aqui, ele ia brigar comigo. É pecado. Sério mesmo. Bom, pessoal, depois que eu cortei tudo na mesma altura, o que eu fiz foi passar no desengrosso todas as peças, pra poder criar, realmente, uma junta de colagem perfeita. Bom, uma das coisas que o Daniel me ensinou bem foi a colar direito. Cole isso direito, minha gente! Então, o próximo passo agora, depois de ter passado no desengrosso, é passar uma lixa de um grão um pouco mais baixa, eu vou usar aqui a lixa 80, e depois disso já vou partir pra colagem. Uma coisa muito importante na hora de você fazer a colagem, que o Daniel também me falava muito, é prepare toda a sua bancada antes de fazer a colagem. Então, eu já separei aqui a cola, eu vou usar a Tight Bond 3, além de ser a melhor cola do mundo. Ela é resistente à água, né, então, pra tábua de corte, ela é ideal. Já separei aqui todos os meus grampos também, e o pincel Tight Brush, pra poder fazer a colagem. Então, vou fazer o lixamento das superfícies, e depois já vou seguir pra colagem. Beleza? Uma coisa importante também é você escolher a melhor disposição das cores da madeira, né, porque quanto maior o contraste que você conseguir colocar entre uma madeira e outra, mais bonito vai ficar o resultado. Então, eu vou conferir aqui se eu tô com uma superfície de colagem perfeita, tem uma junta que ainda não tá legal, então eu vou passar ela no desempenho pra ficar perfeita, eu vou ver qual dos dois lados realmente que não tá no esquadro. e isso é muito importante pra colagem perfeita. Então, eu vou organizar aqui esse alinhamento, e depois já vou partir pra colagem. Beleza? E aí Se inscreva no canal. 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 Então, o que ele dizia que tinha estudado, o pessoal que gostava de cozinhar e gostava das tábuas de topo, é justamente porque dessa forma você passa a faca, você abre o veio da madeira. E quando o veio tá de topo, existe uma dificuldade maior de riscar a tábua, de estragar a tábua e a penetração de qualquer líquido também é menor. Então, é por isso que eu não vou parar essa tábua desse jeito, apesar de achar que ela tá bem bonita. E vou agora pensar qual é a espessura que eu vou querer a minha tábua, né? E a espessura que eu vou fazer a minha tábua, é a espessura que eu vou fazer a minha tábua. Eu acabei de cortar ela toda e o topo, que normalmente fica nessa parte, o que a gente faz agora? Gira, peça por peça e faz a tábua de topo. Se você quiser seguir o padrão, o mesmo padrão de desenho, você pode deixar ela dessa forma. Mas o que eu realmente acho bonito é brincar um pouco com a forma. Então, eu vou girar e criar uma desordem aí no padrão da tábua. E aí fica uma coisa mais disforme e eu acho que o resultado fica bem bonito. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com a primeira colagem, né? Que é criar, que é preparar as superfícies pra colagem. Como eu falei pra vocês antes, no começo do vídeo, eu medi a umidade dessas madeiras e principalmente a maçaranduba tava um pouco mais úmida do que deveria. Então, eu tenho uma outra opção pra essa colagem ficar um pouco mais segura. É usar a frezadora de junção, que é uma máquina que eu adoro, da Makita. Realmente facilita bastante o trabalho. Então, eu vou fazer a marcação em lugares alternados de cada junta de colagem e vou usar a frezadora de junção com a bolachinha pra poder criar uma estrutura mais robusta na colagem e evitar que essa tábua abra por algum motivo aí com o tempo, principalmente pela questão da umidade. Então, eu vou fazer a marcação. Então, eu vou fazer a marcação. Bom, agora a gente já tá no terceiro dia, né? E o último dia de produção dessa tábua de topo. Vou tirar ela do grampo e realmente o que precisa fazer aqui é só o acabamento. O que eu não tinha falado pra vocês sobre passar no desengrosso, né? Aplanar essa peça na primeira colagem é porque é muito mais simples você passar a peça toda, a primeira colagem no desengrosso porque tá tudo pro mesmo veio, do que fazer isso com a tábua de topo. E tem aí uma polêmica super grande na internet, pessoas que tentam, que fazem, outras que falam que não fazem, né? Passar a tábua de topo no desengrosso. Eu prefiro não passar, porque tem toda uma técnica, né? Quem faz isso fala que as facas tem que tá bem afiadas, tem que ter uma madeira de sacrifício pra ser a madeira de entrada, pra evitar que exista qualquer problema aí nesse processo. A vez que eu tentei com o Daniel aqui fazer, passar uma tábua de topo no desengrosso, eu estava bem atrás do desengrosso e no que a tábua entrou ela voltou. E ela voltou com tudo em cima de mim. Então, cortei minha mão, bateu na boca do meu estômago, não foi muito bacana não. Não chegou a ser um acidente, mas não é uma situação que eu quero que se repita. Então, como aqui eu fiz o corte bem preciso, justamente pra não ter um desnivelamento muito grande na minha colagem, com uma lixadeira resolve. Quando existe um desnivelamento maior, eu uso a lixadeira de cinta. Mas aqui nem vai ser preciso. Eu vou usar realmente a rota orbital pra poder fazer o alisamento aqui das superfícies. Beleza? Bom, agora que eu já passei um grão mais grosso pra poder nivelar a minha peça e já dei a limpeza na serra, eu vou usar a tupia pra poder dar uma boleada na peça dos dois lados. E a tupia era a ferramenta queridinha do Daniel. Ele sempre falava isso. Ele falava que ele era muito bom de tupia. Aliás, tem uma coisa sobre essa tupia que eu acho que o Daniel nunca falou pra vocês. Na Mbato, tem? www.mbato.com.br 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 Se inscreva no canal Bom, depois de uma sequência rígida de lixas aí, a tábua tá bem lisinha, tá bem macia E a hora do banho de óleo mineral Tem muita gente que gosta de fazer ou rebaixo aqui, né, ou rebaixo aqui na lateral Como eu quero que essa tábua sirva de centro, de mesa, né, pra colocar alguma coisa, algum objeto de decoração Ou cortar um pão, eu peguei uns pedacinhos de embuia mesmo e vou fazer de pé E vou colocar elas aqui pra elevar um pouco da superfície E aí é o banho de óleo mineral e está finalizado o nosso projeto, que eu gostei bastante do resultado Pra mim é um pouco diferente, eu que tava acostumada a estar atrás das câmeras agora, tô aqui na frente falando com vocês Mas espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, curtam, compartilhem E quem já foi aluno do Estopa ou quem aprendeu com o Daniel aí ao longo desses tantos vídeos que ele fez pra vocês Escreve pro estopalab.com, quem sabe a gente não faça um episódio com vocês E espero vocês no próximo episódio com outro aluno, outros projetos e outras histórias com o nosso querido Daniel Estopa Um abraço, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintal